para uma forrageira utilizada para ração animal já tem picando as folhas como nós moramos na Caatinga ela é uma planta ela aguenta ar seca período de ar seca, longestiais verde ela é uma planta refrescante muito boa para criação, animais comendo mato seco, capim seco ela é muito boa e ela também é comestível para a gente comer ela tem de ser dos brotos que vai sair aqui agora broto novo tira aqui eu tirei as folhas agora que nessa folha já surgem brotos novos esses brotos é comestível é muito bom para uma forrageira vou dar uma pausa no vídeo aqui dispôr mostro para vocês para vocês e aí não 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 um pouco na palma melhor para o gado como é eu vou pegar a palma que não lhe ajudam como é o gado gost muito bom para a criação a criação gosta muito de palma caprino, ovin, suín, bovin tudo gosta como basta coloquei aqui no laje o que é isso? gostou muito é isso ai galera se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal forte abraço valeu